E aí, tudo certo? Chegamos a Aberturas de capital devem ser retomadas com mais força em 2024. Eu te conto a partir de agora. A pandemia de Covid-19 trouxe condições ideais para que muitas empresas colocassem em prática seus planos de captar recursos por meio da abertura de capitais. O ano de 2021 foi muito movimentado neste sentido no Brasil e também nos Estados Unidos. Mas desde o ano passado, 2022, o cenário mudou. Uma reversão só deve acontecer agora, em 2024. A projeção é de John Tuttle, que é vice-presidente da New York Stock Exchange, empresa que opera a Bolsa de Nova York e que está presente em vários países, nos mercados de ações, renda fixa, commodities e derivativos. Tanto afirma que o ano de 2022 foi realmente fraco em aberturas de capital e que a tendência continua em 2023. Segundo o portal Stock Analysis, que levanta dados de mercado de capitais americano, no ano passado foram 181 aberturas de capital nos Estados Unidos. O número, só para você ter uma ideia, representa um contraste ante os 1.035 ou as 1.035 operações realizadas em 2021. Então, só para você comparar, ano passado, 181 operações. 2021, 1.035 operações realizadas batendo, então, o recorde histórico de IPOs, que já havia sido batido em 2020 com 480 aberturas de capital. Segundo o Tuttle, episódios como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e o início do ciclo de aumento de juros pelo Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano, foram fatores fundamentais para esta mudança de cenário. Já agora, em 2023, a percepção de Tuttle é de que o ambiente está começando a se estabilizar, mesmo com a crise bancária e a falta de uma clareza sobre a política monetária do Federal Reserve. Mesmo assim, a retomada dos IPOs, que é a abertura de capital na Bolsa em Nova Iorque, deve ser cautelosa. Aliás, perceba que ainda há efeitos da pandemia da Covid-19 no ar, né? Embora 2021 um ano realmente importante, 22 e 23 anos cheios de incertezas com relação ao que ia acontecer no mundo afora. E o que me chama a atenção, nessas variáveis colocadas, né? Ano passado, o conflito Rússia e Ucrânia, né? Agora tem também a questão dos juros colocados ali pelo Federal Reserve, né? Pelo Banco Central Norte-Americano. O que me chamou a atenção é que o conflito Israel-Ramás não aparece como variável que pode impactar, né? Nessas decisões de abertura de capitais, enfim. Achei realmente estranho não aparecer o conflito Israel-Ramás pra gente discutir aqui. O que me faz crer é que este conflito aparentemente ainda continua regionalizado. Embora mísseis tenham sido lançados por grupos apoiados pelo Irã, contra navios norte-americanos, enfim. Mas aparentemente o mundo ainda não sentiu no bolso, não sentiu nas linhas de produção, né? Como a gente sentiu durante a pandemia, né? Como sentiram Europa e outros países da Ásia também. A questão envolvendo Rússia no conflito Ucrânia, na questão de petróleo, de gás, enfim. Parece-me que esse conflito Israel-Ramás tem não diminuído a sua importância ou as consequências, não. Mas aparentemente para esse mercado de capitais, essa guerra Israel-Ramás ainda não trouxe de fato consequências a ponto de mudar os destinos do mercado de capitais. Só uma análise. Bom, deixa eu te dar uma dica de hoje. Daniel Toledo chegando, especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. No vídeo de hoje, Daniel vai falar sobre brasileiros desonestos que queimam o filme de outros brasileiros nos Estados Unidos. Os bons pagando pelos maus. A dica de hoje é só clicar no link. E por aqui eu volto amanhã, sabadão. Até lá.